Eu acredito no que eu sei O cinto, originais, paisagens sonoras, a imensidão, amplitudes da mente, multicolor, movimentos coletivos, um pouco de planos, outro tanto de fluxo, entre dimensões, de lá pra cá, de cá pra lá, entendimento, entre bons e maus momentos, na sequência, na batida, isso se chama vida. Essa é a chama, aquilombamento, fundamento, mantém a antena atenta, com carinho e sem apego, encaminho um ascendente evolutivamente. Sankofa, a flecha segue pra frente, memórias do futuro, a vida clama, uma visão, uma viagem, um bom fumo. Diga você, irmão. Se inscreva no canal Malandro vem da rua de cima e traz a batucada Se veste no maior estilo pra não dar mancada Pra ele não tem tempo ruim, sempre pronto pra tudo É zarastuta camarada, sinistro cascudo Acende o cigarrinho dele e não liga pra nada A mente lupa a sua frente na próxima jogada Se livra de qualquer estigma de ser vagabundo Se fortalece para ver as cores do mundo Me diz você, irmão Pra ver as cores do mundo Me diz você, irmão Pra ver as cores do mundo Tá preparado, irmão? Tchau 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 Tchau